Oi meninas, tudo bom? Como vocês sabem, eu tenho uma parceria com a loja Fashion Teens E nessa semana passada, a Thaisa, fofa lá da loja, me mandou esse aqui Aplicador de rímel, é pra você aplicar o rímel sem borrar E eu borro demais o rímel, demais, demais, então ela me mandou Esse aqui veio aqui, ó, isso aqui é a embalagem Fashion Teens é uma loja de importados, tá? Essa é a embalagem E ó, vocês podem ver, ele já tá sujinho, porque eu realmente uso E funciona, meninas, funciona Mas eu tinha que vir mostrar pra vocês, né? Se realmente esse troço é bom Ele é baratinho, acho que ele custa 5 reais E usando o meu código, vocês têm desconto Código PAPO DE MULHER, 5% de desconto Vou usar o rímel da Avon, super choque Chega de blá blá blá, vamos tirar até o assunto, né? Ver se esse negócio funciona mesmo Não sei se dá pra ver o meu espelhinho, tá? Aqui, ó Encaixa bem os cílios Aí, ó Desde a raiz sem borrar Não, isso aqui é um progresso pra mim Tá quietinha pra aplicar, pra não borrar Tirar essa bolinha daqui Que é de novo, de novo Olha como é que faz É só encaixar, dá pra ver? Deixa eu ver pra cá É só encaixar, menina Encaixa E passa, ó Sem borrar Agora Na parte de baixo Mesma coisa Só encaixar aqui Peraí Encaixa certinho Ó Que bonitinho Sem borrar Onde, né? Que em outra época Eu ia passar rímel aqui embaixo Sem borrar Esse aplicador é tão grande Eu tô meio adiantada no meu olho Ó Que bonitinho Tudo certinho Sem borrar E eu vou fazer o outro olho Mas eu queria que esse vídeo fosse bem rapidinho Só mostrando pra vocês E depois eu faço o outro olho Pra esse vídeo não ficar Longo e pra carregar rapidinho E agora Esse pintinho Mara aqui Ele tem um pintinho na ponta, ó Eu vou usar essa parte mais fininha Pra dar uma penteada E eu gosto de pentear Depois que ele dá uma secadinha E eu gosto de pentear Porque ele fica mais Separadinho Assim E é isso aí, meninas Olha a diferença Desse olho pra esse Então Realmente funciona Eu recomendo pra vocês Se você tem alguma dificuldade De aplicar rímel Sempre vai borrar rímel Na hora de aplicar Assim como eu Então, ó Funciona Esse aplicador de rímel Realmente funciona E eu espero que vocês tenham gostado da dica Um super beijo E até o próximo vídeo E eu espero que vocês tenham gostado 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 E eu espero que vocês tenham gostado